Bom dia YouTube, sexta-feira, 8 horas da manhã, eu dormi aqui, vou estacionar naquela porta ali, do lado daquele caminhãozinho lá, ali ó, bem ali, calor do caramba aqui já, valeu, ó, tem que abrir as portas ali né, um salve pra galera aí do YouTube aí, e é nóis, tudo junto aí, negócio de, até entrevista no rádio nós demos hein, cê tá doido, pra quem não tem eu no Facebook lá, adiciona lá viu, Jean Bonato, Jean R. Bonato, valeu turma, ó, será que tá gelado aí dentro, cê não falou isso não, então falou então galera, tudo de bom pra vocês aí, daqui a pouco tem mais vídeo, fui! Tchau! Tchau!